jogo virando, está faltando apenas uma assinatura para algo importante acontecer no nosso Brasil também vamos falar sobre a questão do Flávio Dino, ele será bloqueado ou vai passar no STF, um milagre vai acontecer, também faremos um giro de notícia tudo que está acontecendo no nosso Brasil, fique pessoal, até o giro na notícia a gente pega todas as notícias a gente não fica lendo notícia, a gente pega a notícia e a gente mostra para você o que está por trás daquela notícia, por exemplo muitos esquerdistas saíram dizendo que esse mês tivemos um superávit, será se eles leram toda a notícia? ou simplesmente leram aquela partinha de cima que dizia aquilo ali que eles gostam tanto eles leram tudo? bom, eu vou ler para vocês então galera, vamos entender o que está acontecendo, muita coisa em jogo nesse momento sempre falo para você que existem momentos na partida que a gente perde existem jogos que a gente ganha o importante é o final do campeonato nós sermos campeões vencer a grande guerra esse é o objetivo do Brasil vencer a virada de jogo vai acontecer como aconteceu na Argentina vai acontecer nos Estados Unidos estou com uma notícia aqui bombástica sobre os Estados Unidos para você e também vai acontecer no nosso Brasil mas é um jogo cada dia a gente tem que matar um leão e é assim que a gente vai galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa se você não deu o seu joinha deu o seu joinha desculpa aí com a luz estou com problema de luz com o telão é uma coisa nova então vai demorar um pouquinho para a gente conseguir consertar a imagem consertar a qualidade mas meu amigo vai ficar bom demais então inscreva-se no canal dá o seu joinha compartilhe com seus amigos joga nos grupos de WhatsApp vou tentar ficar aqui uns 30 minutos tendo o seu tempo 30 minutos desse teu tempo tão precioso para tentar mostrar tanta coisa que aconteceu esses dias eu quero começar esse vídeo viralizou em muitos lugares só que nós tivemos um problema era um vídeo com uma qualidade muito ruim então a gente conseguiu um vídeo com a qualidade melhor e vale a pena a gente mostrar isso para você olha isso aqui peraí peraí tecnologia aqui vamos lá vamos na tecnologia vamos lá respeito e diga a vida que a da gente é coragem como diria Grimarães Rosa que se a advocacia não é profissão de covardes como pontuava Sobral Pinto nós dizemos respeitosamente mas em alto e bom som e os excessos que vem sendo praticados por magistrados nos tribunais superiores nos causam indignação e merece o nosso veemente repúdio nós somos esta voz e esta voz não pode e não será calada nós não podemos admitir senhoras e senhores que advogados não tenham acesso integral aos autos de processo que advogados não recebam cópias parciais e seletivas de processo nós não podemos anuir com a prática de magistrados que não recebem advocacia senhoras e senhores nós não podemos aceitar de forma alguma que a advocacia seja silenciada ou tolida nas tribunas perante os órgãos do poder judiciário ministro Luiz Roberto Barroso ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal nós somos adeptos do diálogo como forma de construir pontes e não muros para alcançar soluções em favor da advocacia e da cidadania por isso eu registro aqui em nome dos 27 presidentes de seccionais da OAB e nós estamos confiantes ministro presidente de que as dores da advocacia quanto ao respeito às nossas prerrogativas para o pleno exercício profissional nos tribunais superiores sejam curadas através da boa e respeitosa interlocução institucional entre vossa excelência e o nosso presidente Beto Simonetti uau pessoal é isso aí é aquele que eu vim falando pra você a ruptura ela está clara esse pessoal da OAB os advogados eles começam a despertar eles começam a acordar para algo que a gente já vinha falando pra vocês há muito tempo a luz fica atrapalhando então a gente vê uma ruptura a gente vê um trabalho nós estamos vendo o que está acontecendo e nós precisamos acreditar no Brasil nós temos uma situação difícil nesse momento que é sobre o Flávio Dino está difícil a gente está lutando estamos enviando e-mail estamos aqui o resultado olha 19 47 e 15 o problema é que a grande maioria desses 47 é que se a pessoa está indefinida é porque vai votar pro Dino é esse que é o problema então a gente precisa mudar esse número só que estamos fazendo tudo que a gente precisa fazer é o que Fábio mas você falou que nas suas análises você vê que o Flávio Dino provavelmente vai passar com facilidade sim mas ainda temos 12 dias mais ou menos temos uma grande manifestação então nós estamos em busca de um milagre a gente acredita que um milagre pode acontecer e você tem que entender que na política conforme eu e você fazemos o trabalho o trabalho democrático nosso direito de falar com os nossos representantes não somente está ajudando nesse caso como também vai ajudar nos outros lembre você que nós temos a PEC que pode limitar o tempo de um ministro nós também temos agora faltando não duas hoje de manhã eram dez mas já mudou já são menos a gente vai falar sobre isso também então as coisas estão mudando existe alguns lados aonde o jogo está virando e nós precisamos entender disso uma virada é necessária por exemplo vamos entender aqui algumas coisas olha esse vídeo aqui do Caio Coppola o Caio Coppola é um cara sensacional que tem uma análise muito inteligente entenda o que ele fala aqui porque tem que ser o nosso argumento quando as pessoas falam do Flávio Dino olha só isso aqui vamos lá o tamanho da resistência a Flávio Dino peraí vamos lá tecnologia vamos lá na tecnologia vamos lá galera nessa batida no Senado muito boa noite muito boa noite Leandro muito boa noite doutor Alexandre boa noite a nossa audiência acredito que ele sofrerá pouquíssima resistência é muito mais provável que o nome de Flávio Dino para o STF seja aprovado pelos senadores mas não necessariamente pelo mérito da indicação aqui pessoal o Caio Coppola ele concorda eu concordo com ele ele concorda comigo a probabilidade é que ele venha passar e entrar no STF essa é a probabilidade muitas vezes as pessoas confundem probabilidade com possibilidade porque tudo é possível mas o que a gente tem que focar é na probabilidade não na possibilidade a possibilidade dele de A ou B tudo é possível por isso que a gente continua lutando para o milagre e eu vou explicar para você porque que não é uma perda de tempo eu e você estarmos fazendo o que estamos fazendo porque ainda que o Flávio Dino e a probabilidade seja grande de que ele entre o nosso trabalho ele reflete em várias outras coisas então é isso que a gente tem que entender mas eu concordo com ele ali que a probabilidade é que o Dino passe é uma possibilidade ela tudo é possível né vamos lá são 130 anos pessoal razão dos bilhões de reais destinados a emendas parlamentares e das centenas e centenas de altos cargos que dispõem nas estatais nas autarquias nos bancos públicos e nos órgãos federais então respondida a pergunta Leandro ainda que sucintamente eu não posso me furtar de tecer alguns comentários sobre a escolha de Flávio Dino para o STF mais uma vez Lula da Silva trai o seu compromisso de campanha e indica para a vaga do Supremo Tribunal Federal um amigo e companheiro um amigo um companheiro um político que agora está dizendo ah mas uma vez que eu coloque a toga a política sai tá bom vamos acreditar em Papai Noel vamos acreditar agora em tudo que tem aí Lula sem cabeça vamos acreditar até no Lula então quer dizer Flávio Dino você coloca a toga automaticamente a sua ideologia ela termina você vira um juiz é independente para com essa mole todo mundo sabe que aquilo ali é uma indicação política e o pior disso tudo é que é escancarada você pega um senador e você o coloca como um juiz e esse juiz vai julgar os seus oponentes políticos seus opositores políticos e também julgar os seus aliados políticos quer dizer é uma brincadeira é uma conversa mole é uma piada que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil é muito triste mesmo vamos lá Caio Lula a palavra do Lula fala Lula eu sinceramente estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo para colocar companheiro para colocar partidário é um atraso é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra fecha aspas o Lula ele disse que é um atraso colocar um amigo e um companheiro o Lula colocou o amigo Zanin e o companheiro Flávio Dino quer dizer o cara é uma podridão o cara é um podre que simplesmente ele mente desde quando acorda quando vai dormir e o problema é que as pessoas escutam a mentira e aceitam aceitam não é a mentira do bem é o mal do bem é a falência do bem é as coisas erradas do bem nós tivemos agora tudo que o Lula faz ainda que seja ruim é bom é como jornalistas falaram está ruim mas está bom está horrível mas não está tão ruim assim está afundando mas não está afundando tanto é mais ou menos isso que é o jornalismo brasileiro Flávio Dino é amigo Flávio Dino é companheiro e Flávio Dino é partidário partidário a julgar pelo juízo anterior de Lula da Silva a sua indicação representa e aqui eu falo em aspas novamente um atraso e um retrocesso e Lula foi além da ocasião ele afirmou o seguinte não é prudente não é democrático um presidente da república querer ter os ministros da suprema corte como amigos cara ele tem o telefone deles ele é mais do que amigo é um grande amigo dos dois é um absurdo que nós estamos vendo no nosso Brasil colocando-se políticos dentro da suprema corte nesse aspecto já que a suprema corte virou partidos políticos era melhor votar era melhor a gente ter uma lei onde eu e você votamos para juízes da suprema corte porque virou bagunça virou bagunça é inacreditável o que virou a suprema corte porque eu digo para você que nos Estados Unidos nós temos direita e esquerda mas nunca na história dos Estados Unidos acredito eu que eles conseguirão colocar um senador dentro da suprema corte porque é um absurdo ninguém ia aceitar essa política dentro da suprema corte suprema corte tem que ser juízes claramente que os juízes eles tem pensamentos diferentes por isso que nos Estados Unidos o que acontece todos são juízes de carreira então você dá uma olhada nos casos já julgados por esses juízes você olha no caso A e B como que esse juiz condenou como esse juiz foi e aí você tem uma ideia da cabeça desse juiz mas nunca você vai ter um juiz que ele é um senador um deputado federal que se torna juiz com a bandeira dos democratas ou bandeira dos republicanos então é um absurdo total mas vamos lá considerando que Lula indicou seu próprio advogado próprio advogado temos aqui na sua primeira escolha para o STF nesse mandato e agora acaba de indicar um grande aliado político Flávio Dino para preencher a segunda vaga na corte nós podemos sim inferir que além de imprudente e antidemocrático o comportamento de Lula representa uma traição ao povo brasileiro em especial uma traição ao seu próprio eleitorado quer dizer aqui a gente tem que ajudar o Caio Coppola a traição ela só acontece quando existe algum tipo de confiança na pessoa então o Lula traiu o petista o petista que votou nele porque eu e vocês e todo mundo que está nos assistindo aqui sabíamos que o Lula iria fazer exatamente o que ele está fazendo nenhuma das coisas que o Lula está fazendo é surpresa nada que o Lula está fazendo nesse momento surpreende algum de nós o Lula está escolhendo alguém muito ruim para a segunda vaga corte uau fiquei surpreso o Lula vai escolher o Zanin o Lula vai escolher o Dino cara todo mundo sabia disso todo mundo sabia disso agora também está escolhendo o Paulo Gounet e dizem que ele é uma boa escolha dizem que ele vai passar facilmente não vai ter nenhum tipo de de briga contra ele então nós temos aqui vamos botar aqui deixa o Caio Coppola ali atrás nós temos então dois cenários aqui o Lula escolheu o Dino e o Lula escolheu o Paulo Gounet dizem que o Paulo vai passar rapidinho todo mundo concorda com a escolha dele é um problema porque ele votou para ineligibilidade do presidente Bolsonaro acho que isso aí foi um tremendo de um erro mas os outros pontos que eu tenho lido sobre ele tudo indica que ele seja mais lógico mais um jurista de verdade do que um político digamos assim já o Flávio Dino ele é um ele é um cara do partido político amigo do Lula então é um problema seríssimo e no caso como o Caio falou e eu também tenho falado infelizmente a probabilidade dele passar é gigantesca mas eu e você estamos torcendo por um milagre estamos torcendo por algum vídeo algum áudio alguma coisa acontecer para que o milagre aconteça e o Flávio Dino não entre na Suprema Corte então a gente está buscando isso com o pé no chão sabendo das probabilidades agora eu estava conversando com as pessoas no WhatsApp se você não está no WhatsApp entra no nosso WhatsApp que nós temos que lutar até o último minuto porque essa luta que nós estamos fazendo ir às ruas a pressão envio de e-mail ainda digamos que no pior cenário possível a gente faça tudo isso e o Flávio Dino assim mesmo se torna um ministro digamos isso uma interferência aqui em algum lugar então aconteça tudo isso mesmo assim que o nosso objetivo principal seja eliminado ou seja o Flávio Dino se torne um juiz nós estaremos mostrando uma pressão para conseguir outras coisas por exemplo como eu expliquei para você a PEC que limita o tempo do juiz da Suprema Corte pode ser passada nós temos também a PEC nessa mesma PEC que limita a idade para que um juiz só seja colocado acima de 50 anos ou seja coisas boas também estão acontecendo conforme a gente debate conforme a pressão aumenta conforme a gente pressiona mais os deputados e senadores o que está acontecendo nos bastidores está acontecendo isso aqui nos bastidores vamos lá olha só o que o Marcel Van Hatten falou hoje hoje de manhã hoje de manhã faltavam 10 assinaturas e olha só hoje à tarde como está uma notícia excelente a dar para quem quer o reequilíbrio entre os poderes estamos a apenas uma assinatura de protocolarmos a CPI do Abuso de Autoridade do STF do TSE fizemos a campanha intensa nos últimos dias aí me vem os pessimistas ah Fábio mais uma CPI que não vai dar em nada mais uma CPI que não vai dar em nada pessoal não dê ouvido as pessoas que cruzam os braços e não querem fazer nada não dê ouvido essas pessoas tá a CPMI que as pessoas dizem que não deu em nada nós falávamos há um ano atrás o que iria acontecer se você segue meu canal você sabe que nós falávamos que ia ter duas iam ter duas duas finais de campeonato uma da esquerda uma da direita e que ia acontecer exatamente o que aconteceu ou seja as pessoas dizem que não aconteceu nada porque as expectativas delas eram expectativas irreais agora as pessoas que tinham o pé no chão e as expectativas estavam corretas eles entenderam que a CPMI revelou muitas coisas a população brasileira começou a ver de outra maneira e isso pode até ter protegido o presidente Bolsonaro e outros conservadores a não serem perseguidos porque eles não conseguiram ter uma unanimidade de pensamento não conseguiram a opinião popular geral de ver que o que eles diziam era um certo na verdade a CPMI como eu falei um ano atrás ela criou uma outra narrativa então com as duas narrativas a população se dividiu e se dividindo eles não têm a força para fazer aquilo que eles gostariam de fazer a mesma coisa que nós temos a oportunidade de criar uma CPI que vai analisar os poderes o alto poder que eles estão cometendo o crime de autoridade por exemplo o que aconteceu no aeroporto que essas coisas tem que ser explicadas como é que um juiz ele pode ter uma confusão no aeroporto e a pessoa chega no Brasil já com a polícia federal esperando por ele investigando o caso investigando o telefone isso é abuso de autoridade então é bom que isso aconteça ah Fábio se isso acontecer aí todo mundo vai ser preso aí começa você a cair nas expectativas irreais não ninguém está dizendo que todo mundo vai ser preso o que nós estamos dizendo que daí muita coisa pode acontecer principalmente as pessoas 17% que ainda apoiam a Suprema Corte podem realmente entender o erro ou os erros que a Suprema Corte tem feito isso aí vai frear lembrando que muitos de nós acreditamos que no futuro pode até haver um impeachment então pra isso precisamos fazer esse tipo de coisa vamos lá deixa o Manhattan e que já estava à disposição dos colegas para ser assinado desde antes do início dessa sessão legislativa e agora e agora estamos prestes a concluir com as 171 assinaturas necessárias e quem sabe venham ainda mais a coleta para protocolar no ano passado 181 senhoras e senhores parlamentares assinaram a nossa CPI infelizmente naquele momento em virtude do final do ano legislativo e do mandato ela não foi instalada dessa vez porém tenho convicção de que com o fato determinado bem delineado e foram vários os mencionados no requerimento para a instalação da CPI com o prazo para a duração e o número de membros previstos para a composição certamente teremos a instalação dessa importantíssima CPI tenho dito que interessante seria que fôssemos junto com os senadores com for tal investigação mas como até o momento é a CPI da Câmara que está com as assinaturas necessárias certamente o trabalho pode se iniciar aqui para depois dar seguimento lá quero agradecer aos parlamentares que por último assinaram a CPI encontrei há pouco no corredor o deputado Igor Timo falei há pouco também com o deputado Pedro Ayar a deputada Sonis estou vendo aqui também deputado Marques Brasil vamos aproveitar pessoal no nosso e-mail para os senadores e deputados também falar para assinar a CPI vamos aproveitar vamos aproveitar oportunidade para conseguirmos colocar também essa CPI para o negócio é a gente conseguir atacar de todos os ângulos dessa maneira quando um lado está prejudicado a gente vai para o outro lado entendeu e vamos assim porque eu acredito que nós iremos virar esse jogo nós iremos vencer eu acho que o Bolsonaro está focando agora em 2024 para a gente ter uma grande eleição e o nosso foco maior a guerra a grande guerra vai ser em 2026 aonde a gente vai ganhar em 2024 tem alguma coisa que eu vou mostrar para você sobre os Estados Unidos ainda segura aí porque o negócio é muito bom vamos lá tantos outros que nos apoiaram já há mais tempo Alberto Fraga Fredo Gaspar enfim houve uma campanha grande nas redes sociais de busca dessas assinaturas muitas pessoas estão participando desse pedido aos deputados para que assinem a TPI da Lula de Autoridade do STF e do TSE mas alerto ainda não terminou a nossa busca porque ainda falta uma uma pessoal uma assinatura para que seja efetivamente protocolada a nossa certamente acredito eu que já temos uma assinatura que aqui no plenário estão ou aqueles que nos assistem dos seus é o momento do vídeo acredito que já temos essa assinatura já temos essa assinatura mas precisamos de mais porque de repente um cara diz vamos botar mais vamos botar ali 15 assinaturas mais 10 assinaturas a mais agora estamos a apenas uma assinatura das 171 necessárias para protocolar a CPI do abuso de autoridade do STF do TSE por coincidência no momento em que fui chamada a tribuna respeitando a lista de inscrições peço aqueles parlamentares que ainda queiram assinar que o façam neste momento pois em breve eu tendo as 171 assinaturas ou mais protocolaremos esse importantíssimo pedido de CPI senhor presidente para encerrar chega de abusos chega de cidadãos que devem respeitar a constituição e a lei acharem-se acima delas não nós parlamentares sejamos deputados ou senadores ministros do supremo presidente da república ou seus ministros todos devemos igual respeito a lei e a constituição sensacional o Marcelo Van Raten tem feito um trabalho sensacional tem trabalhado muito bem e precisamos apoiá-lo precisamos apoiá-lo nesse movimento é um movimento pró-povo e tudo que é pró-povo a gente apoia é muito importante isso pessoal vou mostrar para vocês aqui uma surpresa digamos assim entre aspas que está acontecendo nos Estados Unidos algo muito importante para vocês entenderem e aí a gente vem no giro de notícias a gente termina vou tentar terminar aqui em outros botem uns outros cinco minutos vou botar só rapidinho esse vídeo aqui para você entender o que está acontecendo nos Estados Unidos olha só isso aqui um co-fundador do grupo Black Lives Matter o BLM quer dizer as vidas negras se importam ele está nesse momento em favor do presidente Donald Trump é isso mesmo que você está ouvindo aqui nos Estados Unidos um co-fundador do grupo Black Lives Matter está apoiando o presidente Donald Trump na eleição de 2024 isso aqui é importantíssimo por quê? porque o que acontece nos Estados Unidos à esquerda sem o apoio dos votos do Black Lives Matter eles não têm a menor chance eles não têm a menor chance os republicanos eles podem até lutar e vencer sem um voto deles mas os democratas não têm chance então olha só o que está acontecendo nós já tivemos as pesquisas que mostram que esses Estados de batalha o presidente Donald Trump está na frente do Biden e agora a gente vê que mudou isso aqui deixa eu mudar a cara do cara ali porque a cara dele ficou muito feia então mudou tudo então a gente precisa entender deixa eu ver se eu boto algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês esse aqui é o cara esse é o cara então ele está apoiando o presidente Donald Trump eu quero mostrar para vocês isso aqui olha isso aqui olha aqui nós temos aqui olha Biden disapproval among voters entendeu a desaprovação de Biden entre os votos no battleground aqueles lugares de batalha então o voto dos negros está 40% né de desaprovação e os hispânicos latinos 57% o Biden não ganha se o voto dos negros latinos forem contra o Biden simplesmente não precisam votar para o Trump se eles não votarem para o Biden o Biden não ganha essas eleições em 2024 deixa eu mostrar aqui eu acho que tem mais uma outra pesquisa aqui eu não quero botar tudo aqui porque está em inglês né vou botar aqui olha aqui os que estão agora votos dos negros nos Estados Unidos naqueles estados mais importantes que estão agora para o Presidente Donald Trump em 2020 o Donald Trump tinha 8% 8% do voto dos negros nessas nesses estados de batalha eram 8% o Presidente Donald Trump tinha 8% dos votos dos negros nesses estados de batalha e agora nessa pesquisa agora o Presidente Donald Trump ele tem 22% pessoal você tem que entender que isso aqui é um swing você tem que entender que no Brasil tento explicar para as pessoas que a pessoa fala assim mas o Bolsonaro perdeu por 2 milhões sim mas na matemática como são 2 políticos um contra o outro na verdade não são 2 milhões é 1 milhão por que Fábio? porque se um sai daqui para cá então é mais 1 e menos 1 então não são 2 milhões é 1 milhão só de votos de diferença a mesma coisa que você está vendo um crescimento de 14% mas são 14% que saem dos democratas e entram nos republicanos então é 14% a menos de um lado e 14% a mais do outro então é uma diferença monstruosa lembrando a você que muitos desses estados o Presidente Donald Trump perdeu por um ponto percentual então você está falando uma mudança de 14% entre os votos dos negros pode ser muito mais do que esse 1% que ele já perdeu então é muito importante a gente focar nesses números aqui nos Estados Unidos vou ver se tem mais é só isso aí que eu não quero botar muito o vídeo deles ali porque esses vídeos podem dar problema então mais ou menos isso agora vamos aqui ao giro de notícia para a gente entender o que está acontecendo olha só o que os esquerdalhas começaram a falar com vocês hoje não sei se falaram com você mas eu ouvi isso aqui olha ali contas do governo central fecha em outubro com superávit de 18 bilhões o governo Lula está dando certo parabéns aí eles começaram a gritar vibrar comemorar e aquele negócio normalmente o cara ele quando é assim petista fanático lulista fanático o cara ama o Lula o que acontece ele nunca lê a matéria toda ele simplesmente lê ali as manchetes que são favoráveis a ele aí o que aconteceu eu vou pro cara e falo assim cara lê a matéria toda olha só a segunda linha olha isso aqui as contas do governo central que reúne o tesouro nacional a previdência social e o banco central fecharam em outubro com um superávit de 18 bilhões mais de janeiro a outubro o resultado de déficit de 75 bilhões oh peraí oh fala aí fala aí que a economia está melhorando fala aí como é que é 18 bilhões em outubro outubro deu um crescimento mas vou explicar mais tem mais aqui então em outubro deu um crescimento mas no ano é um rombo de 75 bilhões e tem mais aqui eu botei aqui este é o pior resultado para o período desde 2020 quando as despesas deram um salto por causa da pandemia o déficit deste ano tem relação com o aumento de gastos autorizados pela PEC da transição ou seja mesmo vamos lá vamos entender aqui primeiro que no ano é um buraco de 75 bilhões e segundo que esse aumento que teve em outubro foi o pior dos aumentos que teve em outubro nos últimos anos porque normalmente em outubro onde as pessoas as empresas pagam seus impostos e tudo esse número é muito maior então não existe nada de boa notícia é mais uma conversa mole para as pessoas que não conseguem ler mais de uma linha de uma matéria vamos lá dívida pública federal sobe 1.58 e atinze 6.17 tri em outubro ou seja está aí mais um motivo que mostra que o nosso economia está cada vez pior Dino e Goumet costuram um acordo com senadores para a sabatina então nesse momento eles estão conversando com todos os senadores para conseguirem entrar como eu falei para vocês o milagre pode acontecer mas se não houver um milagre o Dino será o juiz da Suprema Corte vamos lá STF decide que jornal poderá ser responsabilizado por entrevistas isso aqui é um ponto interessante porque nós temos que analisar todo o processo e é complicado porque uma coisa é você por exemplo dar uma entrevista falar algumas coisas no ar e é a sua opinião a outra é muitos jornais publicarem uma acusação gravíssima em todo mundo sobre uma pessoa e querer culpar a pessoa que fez a acusação e eles não terem culpa sendo que eles divulgaram tudo então é uma coisa complicada para a gente entender então precisamos pesquisar mais existem pessoas contra existem pessoas a favor o problema é que na minha opinião sou eu eu não vejo a Suprema Corte querer resolver esse problema eu vejo a Suprema Corte querendo usar isso como uma desculpa para censurar a gente esse que é o problema é igual por exemplo cara o que mais tem é fake news no Whatsapp o que mais tem é fake news no Telegram todo dia eu recebo centenas de fake news e eu falo para as pessoas isso é fake news isso é mentira isso é mentira isso é mentira todo dia só que a Suprema Corte não está trabalhando para acabar com os fake news porque se fosse verdade eles estariam apoiando o meu canal o meu canal eu acho que eu sou uma das pessoas que mais lutam contra o fake news tem gente que não gosta de mim porque eu simplesmente não tolero fake news o cara coloca o fake news eu digo que é fake news aí o cara fica pé da vida fica nervosinho me xinga e sai mas é assim a gente não aceita fake news se você é uma pessoa cansada de fake news entra no nosso grupo de whatsapp lá a gente não permite fake news mas todo dia as pessoas colocam a gente vai e apaga e mostra olha isso é fake news isso é mentira não podemos não aceitamos então isso acontece todo o tempo entendeu então se eles quisessem realmente resolver o problema seria sensacional mas não querem eles querem usar o fake news para censurar o geral isso é um problema que a gente não pode aceitar vamos lá Beyoncé traz programas de apoio a empreendedores negros ao Brasil só que eu tenho que analisar melhor mas é uma matéria e eu acho que é o seguinte se você é um negro você é conservador se aproveite da oportunidade eu estou naquele sentido ah Fábio eu não gosto desse negócio aí disso daquilo daquilo por exemplo vou dar um exemplo para você eu sempre fui contra o subsídio do estado da Califórnia ou dos Estados Unidos para Tesla Tesla é uma empresa privada e como a empresa privada não deveria ter um subsídio para pessoas comprar um Tesla mas basicamente nos Estados Unidos se você quiser comprar um Tesla o governo te dá 10 mil dólares então porra aí você fala eu sou contra isso isso não deveria existir porque primeiro que o Tesla é um carro que não é de pobre é um carro de pessoas de classe média uma classe média alta etc então para que você está dando incentivo a pessoas de classe média classe média alta e ricos para comprar um carro não faz o menor sentido você ter esse tipo de subsídio mas tem um subsídio e claro se o subsídio existe eu vou usar então a direita não pode ser burra então por exemplo você tem ali a Beyoncé está querendo um programa essa americana um programa que vai ajudar empreendedores negros aí você vai ficar com raivinha e deixar sua esquerda usar não esteja prudente seja inteligente use ouve meu filho abre uma empresa veja pesquise como que eu posso conseguir essa ajuda vá e faça abre uma empresa cresça é isso que você tem que fazer não sei se você entendeu meu ponto vamos lá quem veste uma toga deixa de lado a política diz Dino tá a gente acredita em Papai Noel acreditamos em Mula Sem Cabeça e agora acreditamos no Lula Globo pede a Lula para avaliar indicação de Dino e Goumet então você vê que realmente existe uma romptura pessoa pessoal quando a Globo disse que a Suprema Corte falou que acabou o namoro acabou a Lua de Mel acredito que sim tenha acabado e as coisas irão se identificar cada vez mais as críticas ao Lula essa questão do STF colocar o Dino é uma jogada para blindar exatamente essa briga que vai acontecer que é na minha opinião que vai acontecer governo cogita projeto de lei para regulamentar trabalho via aplicativo problemático o problema é que muitas pessoas que trabalham aplicativo no Brasil eles querem isso como sempre falo para vocês brasileiro não gosta de político mas gosta de governo aí o governo vai regulamentar muitas pessoas vão querer vão aplaudir vão lutar na hora que regulamentar eles vão ver a merda que fizeram vão tentar voltar atrás e vai ser muito tarde sempre é assim Henrique invoca 8 de janeiro para criticar indicação de Dino para o STF concordo tem que ser criticado e nós temos que tentar de tudo para evitar que ele seja um juiz da Suprema Corte lembrando a você se ele for se ele se tornar um juiz não tem mérito nenhum todos os presidentes que escolheram alguém passou se ele cair aí meu amigo é uma coisa histórica será uma derrota impressionante para o Lula e até o Lula pode cair depois disso senador que é voto aberto em todas as deliberações do Congresso eu nesse aspecto discordo com o nosso senador não sei qual a sua opinião na minha opinião nessa questão aonde nós estamos falando de votos para escolher uma autoridade o voto secreto é o medo da represária porque muitas vezes o cara nem passa mas ele está querendo agora se vingar então o voto secreto é porque dê mais confiança ao senador para que ele possa votar sem que o outro saiba para quem ele votou mais ou menos isso mas a gente pode debater esse caso CCJ do Senado aprova a PEC que limita a candidatura de militares outro ponto que é muito questionável você quer um militar como um deputado você quer um militar como presidente existe muitos debates porque quando os militares são bons sensacional mas quando os militares são comunistas aí é problemático todos esses países ditadores como Venezuela Rússia Coreia do Norte Nicarágua tiveram militares na política que fizeram essa jogada toda e deram um golpe de Estado então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente quer porque essas coisas são complicadas quando o militar é do bem sensacional mas e quando ele é um comunista você quer um comunista militar é um perigo do caramba exército israelense se diz pronto para recomeçar a operação de Gaza exército israelense não vai parar as pessoas estão falando aí ah mas você viu Fábio Israel também entregou os reféns sim Israel entregou criminosos criminosos ah mas tinham jovens é jovens que tinham cometido crimes Estados Unidos existem crianças de 12 anos 10 anos presas porque cometeram crimes então existem e nem foram crianças de 10 anos estou falando generalizando para você entender existem as pessoas que Israel entregou eram criminosos terroristas entenda isso rachadinha de Janones começou em 2019 segundo ex-assessor o Danones disse que não existe rachadinha é apenas uma vaquinha que ele estava fazendo OAB protocola no STF pedido para mudar o regimento da corte foi o que nós botamos no vídeo aqui eles falaram e agora colocaram um pedido para que na corte eles não venham ser proibidos de fazer o que a lei manda basicamente é isso então a suprema corte criou uma regra que é totalmente inconstitucional ou seja o de advogado não pode se defender de maneira oral ou seja isso é mal isso é ruim isso não é legal e agora a OAB está indo para cima como falo para vocês coisas que a gente não via antes a gente começa vendo agora mostrando que realmente tem uma ruptura citado 40 vezes em texto da CPI na DF Bolsonaro é poupado sobre 8 de 1 Bolsonaro não tem culpa nenhuma nem no Brasil ele estava é uma ignorância é uma cassação política é uma perseguição política querer culpar o Bolsonaro pelo dia 8 aonde ele nem no Brasil estava é um absurdo dos absurdos que nós vivemos hoje Morão e Damaris topam receber o Dino pessoal receber o Dino não tem nada de errado não tem nada de errado você vai receber e vai conversar e vamos ver o que eles vão fazer se eles votarem para o Dino aí é aquela coisa fazer o que virou zona claro o Dino pede ajuda a Elisabeth e Gama junto a senadores evangélicos claro que a Gama é amigona deles são parceiros e agora estão indo para os evangélicos tentando trazê-los porque os evangélicos levantaram contra então uma das chances que nós temos de vencer essa parada é que os evangélicos estão contra o Dino só que a Elisabeth e a Gama estão querendo mudar essa situação esse que é o problema porque Lula não é um racista sexista como o Bolsonaro é porque nós temos uma mídia que elas atacaram o Bolsonaro aí o Lula faz as coisas piores do que o Bolsonaro o fez mas ele não tem o mesmo nome nessa foto você não vê nenhum negro você não vê nenhuma mulher você só vê homens brancos privilegiados mas não é o que a esquerda diz que eles lutam pelo privilégio contra o privilégio branco e tudo isso tem que ser mixigenado e tudo isso cadê o negro dessa foto cadê a mulher dessa foto cadê o gay dessa foto cadê só tem homens brancos privilegiados então mostra que essas coisas só serve contra a direita contra as esquerdas eles se calam pastores irão pressionar senadores contra indicação de Dino no STF parabéns será se é um milagre que nós estamos esperando pode ser que sim a lista de exigências feitas pelo PCC para não deflagrar ataques no DF cara nós estamos vivendo numa época que nós temos o PCC dando uma lista para o governo olha se vocês não fizerem isso nós vamos atacar viramos um narco estado infelizmente sabatina de Dino no senado poderá durar dois dias então tudo indica que vai ser mais ou menos uns dois dias e vai passar galera desculpa nós nos estendemos hoje 43 minutos mais com a entrada quase 50 minutos mas tá aí Deus abençoe vocês vejo que vocês tenham um dia maravilhoso amanhã às 6 da manhã estaremos de volta pra falar pra você com o que tá acontecendo dá o seu joinha compartilha com seus amigos eu vejo vocês amanhã às 6 da manhã